Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Choma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje falando diretamente da Project Controls Expo, o maior evento de Project Controls do mundo que desembarca aqui no Brasil pela primeira vez. São mais de 70 palestrantes, está uma atmosfera fantástica, os grandes eventos de fato voltaram a acontecer e a gente já está aproveitando as palestras, as discussões e eu vou trazer aqui convidados especiais para falar no Capital Projects Podcast e tudo isso só foi possível graças ao suporte da Prosperi Planisware, parceira de longa data aí do Capital Projects Podcast, a Prosperi sempre busca soluções de tecnologia inovadoras para os seus clientes e apoia o uso das boas práticas de gestão de projetos. Então esse projeto aqui na Expo é um projeto em conjunto com a Prosperi Planisware. Eu quero que você fique ligado na programação do Capital Projects Podcast, que vão passar por aqui convidados muito interessantes, trazendo um pouco da sua experiência na gestão de projetos de capital. Vamos juntos? Olá amigos do Capital Projects Podcast, estamos aqui para mais um episódio gravado diretamente da Project Controls Expo com o suporte aqui da Planisware Prosperi e hoje, para essa conversa agora eu trago aqui um super profissional, o Moisés Guedes. O Moisés tem mais de 17 anos de carreira, com mais de 10 anos em cargos de liderança, é especialista em PMO, Project Controls e governança corporativa e tem ampla experiência tanto na gestão de grandes carteiras e sustain, como também de vários megaprojetos. É formado em engenharia química, tem uma pós-graduação em finanças e outra em processos minerometalúrgicos. Moisés, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, Choma e meu amigo, obrigado pelo convite, é um prazer falar um pouquinho com você nesse evento. É um prazer a minha vida contar contigo aqui, né? Peguei o Moisés pelo laço, está aqui no evento, falei, não, vamos conversar aqui, vamos, né, vem aqui para o podcast, vamos bater o papo. Sempre as ordens. O Moisés tem muita experiência, né, tanto com megaprojetos como com gestão de carteira e eu quero saber dele, né, o que ele vem buscar num evento como esse, como a Project Controls Expo. Primeiro, parabenizar pelo evento, né, super bem organizado, temas, né, que estão aí nas discussões de todas as empresas, né, aos patrocinadores, né, parabéns pela iniciativa e desejar sucesso a todos, realmente. Eu acho que é sempre saudável a gente olhar um pouquinho para o mercado, né, o que a gente tem hoje de novidades. Quando a gente desenvolve um trabalho de longo prazo em algumas empresas, né, você acaba conhecendo bastante do fluxo, da metodologia, do processo da empresa, mas sempre há oportunidades para a gente evoluir, né, e quando a gente começa a ter essa visão crítica, uma auto-crítica em relação ao nosso próprio modelo, abrem-se portas para a gente buscar pílulas de conhecimento, né, e esse evento é super rico em relação a isso. Cada palestra que você participa, cada tema abordado, ele traça oportunidades de reflexões, né, de perceber onde que a gente tem hoje já um processo no nível estabelecido, mas ainda incipiente, ou num nível já mais avançado, que, pô, aqui já está bom, é o que o mercado pratica de realmente nirvana, né, e devemos seguir dessa forma, ou aquilo que realmente a gente tem espaço para evoluir, que naturalmente surgem bastantes oportunidades nessas discussões e apresentações. Então, reforçar referências e buscar novas referências. Sem dúvida, sem dúvida, né, esse é o objetivo. E revê amigos. Revê amigos, é isso aí. Sempre importante, networking. É, os grandes eventos estão de volta, de fato, né, é tão bom a gente poder voltar a participar desse tipo de evento, né. Sim, sim, muito bom, muito bom. A gente passou por 3, 4 anos aí de eventos remotos, né, cara, mas o tete-a-tete, né, o abraço, a perda de mão aqui faz a diferença. Faz a diferença. Você tem uma ampla experiência na gestão de projetos e trabalha hoje com gestão de portfólio, trabalha com governança, trabalha fazendo a ligação com a estratégia e aqui nesse evento a gente tem tanto palestras super técnicas como palestras que vão trabalhar liderança, power skills, tecnologia. Hoje no teu desafio, o que que você busca mais conhecer de referências ou reforçar referências aqui num evento como esse? É, eu diria que realmente a minha carreira até hoje me propiciou passar por diferentes momentos, né, nas empresas pelas quais eu trabalhei. Ciclos de crescimento como toda empresa de comode, né, cara. Ela tem seus ciclos de crescimento, seus ciclos de acomodação, é, e isso gera realmente oportunidades da gente sempre aprender algo. É, especificamente na CBA a gente passou por um momento de transformação recente, né, com a abertura de capital, processo do IPO, e isso acelerou boa parte dos nossos projetos. É, realmente 2021 e 2022 foram anos, né, de pé no acelerador pra aprovar, né, trazer projetos que até então estavam na prateleira ou sendo desenvolvidos, né, numa velocidade maior de implantação. É, e esse redesenho de governança, ao mesmo tempo que é desafiador em termos de mudar o patamar de investimento da empresa, ele também é importante sobre um novo contexto de mercado aberto, né, que você tem novos stakeholders, você tem novos relatórios, novos controles pra reportar, é, então esse momento de adequação de metodologia, é, frente aos desafios em projetos que nós temos, né, é, é algo que a gente tem trabalhado com maior ênfase no último ano, é, realmente, é, trazer uma metodologia que a gente valorize internamente, né, e que a gente tenha realmente um, uma, um reflexo daquilo que o mercado pratica, como, é, boas referências, boas práticas pra dentro da CBA também, eu acho que esse é o principal ganho que eu poderia trazer daqui. Meus amigos, eu não poderia deixar de parar aqui um pouquinho pra te agradecer, o Capital Projects Podcast está completando três anos agora no mês de março, três anos daquele dia 17 de março de 2021, quando o primeiro episódio foi ao ar e você tá aqui comigo acompanhando essa jornada, muita gente me acompanha há muito tempo, então eu quero te agradecer demais, porque isso era inimaginável quando o programa começou lá atrás. E tudo isso só é possível graças também ao nosso programa de membros. Se você ainda não é membro do nosso canal, vê valor nesse conteúdo e quer que ele continue chegando aí pra você, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade, entre no link do Catarse, que está na descrição de todo episódio, e se associe, nós temos planos a partir de cinco reais por mês, aonde você consegue contribuir pra que o programa siga crescendo. Olha que bacanas gravações que nós fizemos na Expo, que você está acompanhando, no meio da muvuca ali, no meio do saguão, então tem aquele barulhinho de fundo, aquele agito do evento ao vivo rolando. Tivemos o suporte da Prosper e Planisware pra que a gente pudesse fazer isso lá no local, mas isso também só é possível graças à participação dos nossos membros, então considere se associar, isso é muito importante pra gente, continue contribuindo, compartilhando o conteúdo, me marcando nas redes sociais, falando comigo quando me encontra nos eventos, eu passei boa parte dos dois dias ali, se eu não estava gravando, eu estava conversando com alguém, estava tirando foto, foi bom demais, então não podia comemorar de forma melhor os três anos do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua audiência e considere se associar ao Capital Projects Podcast. Clique no link e se inscreva. Muito obrigado. E você, por estar trabalhando nessa ponte entre PMO e estratégia, como você comentou, num ambiente de commodities você tem ciclos super aquecidos, onde os projetos se multiplicam, os investimentos aumentam e naturalmente isso vem seguido de ciclos de retração, aonde você precisa pisar no freio na carteira, cancelar muitos projetos que estavam ali em desenvolvimento e aguardar um momento melhor de mercado. Sim. Para quem, como PMO e governança, cuida do processo de desenvolvimento e controle da execução, qual é o desafio, como é esse desafio de conseguir, em momentos de mercado diferentes, manter uma determinada disciplina ali, para que, no fundo, os resultados que você espera acolher ou que a empresa quer acolher, de fato, aconteçam ou que sejam entregues o mais próximo quanto possível, dadas as condições? Nesses anos de experiência, uma das principais qualidades que eu aprendi de um PMO é ter essa adaptabilidade, ser flexível de acordo com as necessidades momentâneas da empresa. E, quando eu faço essa reflexão, a gente tem que zelar por uma governança que seja conhecida e, para ser conhecida, algum dos pilares dessa governança, ela precisa ser simples, sob a ótica daquele... Ser prático. O simples é eficiente, né? Então, quando a gente traduz isso em algo prático, que você tenha um portfólio de iniciativas bem geridas e bem desenvolvidas com projetos em prateleira, se associar isso, por exemplo, a um bom processo de priorização de demandas, e aí sim essa priorização está diretamente linkada às estratégias de cada um dos negócios internos, né? Ou seja, projeto na minha prática é um meio, né? A gente utiliza projeto na empresa para gerar um valor maior por meio da operação, né? Projeto, eu não vendo projeto, eu implanto projeto para ter um produto final melhor. Então, quando a gente tem essa visão também associada à estratégia de cada um dos negócios a um bom modelo de governança e um processo de priorização eficiente, já tem um bom caminho andado para passar por essas etapas de dificuldade, né? Então, obviamente, se eu tenho maior disponibilidade de capital e eu tenho uma carteira boa, com boa viabilidade e tenho disposição de recursos, eu vou implantar um volume maior de projetos, que vão trazer um resultado mais rápido para a empresa. Se eu tenho um cenário de mais restrição, esse processo de priorização ainda é mais crítico. Porque eu tenho uma carteira que é inerente, que é o sustain. Enquanto eu estou produzindo, eu preciso manter um reinvestimento para manter uma boa base de ativos em condições operacionais adequadas. Então, essa é mais ou menos flat, né? Obviamente, tem alguns projetos cíclicos, mas na prática você tem esse investimento todo ano como recorrente. Agora, os projetos ofensivos, né? Que vão trazer aqueles ganhos de valor, aí sim é um processo de priorização bem feito e que seja aderente às expectativas e estratégias para cada negócio aí, para a gente otimizar a geração de valor. Você trouxe um ponto importante da questão da priorização, porque é uma das grandes dores de todo o PMO, toda a gestão de portfólio. Sim. Porque as demandas vão nascendo dentro das áreas e tem muita coisa, como você falou, que acaba sendo de sustain e que você precisa fazer. E em momentos onde o caixa é mais restrito, o teu processo de seleção, como você mesmo trouxe, ele tem que ser mais apertado. Sim. Porque você não vai conseguir fazer tudo o que você gostaria. Como conseguir balancear isso, né? E por que da minha pergunta? Porque muitas vezes o que eu vejo num processo de gestão de portfólio é que a área demandante simplesmente joga lá a demanda, vira as costas e depois se cortar, o PMO cortou, o portfólio cortou, etc. O problema não é meu, né? O problema é ser o que cortou, mas na prática a operação ele vai responder, né? Então tem que ser um projeto de problema conjunto aí. Então como conseguir que os vários níveis se comprometam com os limites para que você tenha essa primeira priorização sendo mais bem feita perto da ponta. Sim. Que a área demandante saiba assim, olha, não adianta eu jogar isso aqui tudo para lá, aqui não vai. Então já vamos fazer aqui um primeiro, segundo, terceiro corte antes para que chegue lá de uma maneira mais enxuta e facilite o processo de decisão. Eu enxergo essa pergunta em duas frentes de resposta. Primeiro, esse trabalho de priorização da carteira tem que ser conjunto. Quando eu defino critérios para compor a matriz de criticidade, esses critérios, eles, nos últimos dois, três anos, a gente formou comitê para discutir esses critérios. Então traz representantes da área operacional, da área de manutenção, junto com a gente do PMO, discutir da área de confiabilidade, ativos importantes, engenharia de manutenção. Isso. E a gente, em conjunto, estabelece os critérios que a gente classifica como mais importantes no processo de priorização, dá pesos para esses critérios. E aí sim, a partir do momento que todo mundo conhece e começa a aplicar com o mesmo conceito, o processo, o output desse processo de priorização, ele é mais facilitado. Porque eu tiro a subjetividade. Então quando você começa a tirar um pouco da subjetividade na análise, por mais que, sob a ótica de uma área produtiva específica, o projeto dele que ele está submetendo ali é importante para aquela área, realmente é. Mas quando você analisa o negócio como um todo, tem outros que são mais importantes e deveriam ser priorizados em um caso de restrição. Então essa visão holística, trabalhando na mesma base, que todos conhecem o mesmo conceito, ajuda lá na frente. E aí uma outra frente que eu enxergo é que não tem certo ou errado nesse caso, mas a gente trabalha com categorias de projeto e a priorização é de acordo com a categoria. Por exemplo, se eu trabalhar um projeto ofensivo de expansão, de CAPEX, com um projeto de sustento, esse aqui vai gerar muito mais valor, um projeto ofensivo vai gerar muito mais valor imediato. Mas, eu sou mineiro, então como bom mineiro, para eu querer beber leite eu tenho que manter a vaca viva. Então se você cortar todo o seu sustento, como é que você vai produzir e gerar valor, receita, para tratar dos projetos ofensivos depois. Então esse balanço precisa ser feito todo ano e pensando sempre nessa equalização entre carteira e um projeto comum, uma sinergia de critérios que todo mundo conheça bem. Muito bom. E essa chamada é para você que procura uma solução completa para a gestão dos seus projetos. Com mais de 30 anos dedicados à implantação de soluções de Project and Portfolio Management nas maiores empresas do Brasil, a Prósperi é também reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus serviços e traz para o Brasil a Planisware. As transformações nos cenários de iniciamento de projetos no Brasil e no mundo e a evolução na maturidade das empresas brasileiras fizeram com que a Prósperi buscasse, na França, uma das mais completas soluções para a gestão de projetos do mercado. Com mais de 500 clientes e mais de 800 mil usuários, a Planisware é reconhecida pela sua liderança no mercado e possui, segundo o Gartner Peer Insights, a melhor avaliação de usuários entre todas as soluções de Strategic Portfolio Management. O Planisware Enterprise é a escolha segura para o agenciamento dos seus projetos. Confie na Prósperi. Conheça a Planisware. Como você vê também o desafio, ou como vocês têm lidado com isso de conseguir categorizar bem esses projetos? Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente fala em gestão de portfólio, vai para as discussões de corte de projeto para o orçamento do próximo ano, a gente acaba escutando que todo projeto ou ele vai parar a operação ou ele vai matar alguém. Inclusive, uma das saídas clássicas do pessoal para conseguir aprovar mais projetos é jogar tudo com um projeto de segurança, porque daí, não, joga sim porque lá na frente alguém vai ter receio de cortar e ele passa. Como conseguir trabalhar a conscientização? Você falou muito bem da definição dos critérios e aí vem a conscientização de classificar bem os projetos para que você tenha efetivamente os critérios funcionando. Hoje, em linhas gerais, nós temos quatro categorias de projetos. Tem o sustain típico, tem os projetos de SSMA, e aí segurança e meio ambiente. Tem os projetos de modernização e as expansões. Sustain e SSMA, a gente pode chamar uma cesta única de sustentação. É aquilo que eu preciso fazer para manter a condição, o status quo da minha operação. Modernização e expansão, aí já são projetos que vão gerar um valor adicional em relação ao investimento que eu estou fazendo naquele momento. Só que ainda assim eu trabalho num outro nível de priorização, por exemplo, de SSMA. Eu tenho projetos de SSMA que são demandas legais, obrigatórias, e aí não tem-se muito o que discutir. Eu preciso cumprir. Muitas das vezes é uma legislação. Então, isso se faz, não tem como... Outras são boas práticas ou referências internas de uma governança, de um compliance interno, que aí já cabe alguma discussão da relevância em momentos de restrição. Então, a partir do momento que você começa a colocar em prateleiras esses projetos, aí começa também a ser debatido se realmente aquele projeto tem algum risco maior de não ser executado nesse ano de mais restrição de caixa ou não. Então, isso facilita a tomada de decisão. Acho que esses critérios, sempre é importante frisar, que eles são norteadores para uma tomada de decisão. E quanto melhor trouxer e utilizar esses critérios como norteador, diminui bastante aquela questão de insatisfação, ou eu não sou amigo do PMO, por isso meu projeto não vai ser aprovado. Não é por isso. É realmente trabalhar um critério cada vez mais fair com todo mundo da empresa, e que esses reportam, na verdade, a real necessidade de priorização de cada uma das frentes de trabalho. É porque essa responsabilidade é de fato compartilhada, né? Não tem como a gestão de portfólio ter o melhor conhecimento do dia a dia, da operação que gerou aquela demanda. Justamente. Mas, por outro lado, se vier tudo com o mesmo nível de prioridade, vai ter coisa boa que vai ficar de fora e vai ter coisa ruim que vai acabar entrando. E um outro ponto importante que eu lembrei, a matriz de criticidade, de priorização, a gente classifica até por algumas cores, né? Então, você tem projetos vermelhos, laranja, amarelo, verde. Não necessariamente, não significa que o projeto verde não é necessário, né? Pois é. Às vezes se confunde isso. O projeto verde pode ser cortado, né? Se eu tiver todos os projetos vermelhos, eu não estou fazendo priorização nenhuma, né? Então, quando eu olho a matriz de criticidade, para mim essa matriz deveria estar polvoada mesmo de projetos, com todos os quadrantes ali. Por quê? Tem projetos que são mais críticos, outros menos críticos, mas todos vão ser necessários. E um projeto que hoje é verde, se eu demorar um ano ou dois anos para fazê-lo, ele vai se tornar amarelo, vermelho, logo, logo, né? O projeto é uma obsolescência, né? Então, com o passar da operação, ele vai se deteriorando e vai precisar de um reinvestimento em dois anos que vai tornar-se crítico, né? Então, ali já é um sinalizador de demandas, mais críticas ou menos críticas. Então, acho que é importante ter esse conceito também na discussão. Você trouxe muito bem, porque assim, se for tudo super crítico que não pode ser deixado de lado, alguma coisa está errada. Está errado. Ou o critério está errado, ou a operação está errada, porque está deixando um backlog grande aí, né? Exatamente, fica sem saída, né? É isso. E um outro ponto que sempre é uma dor normal de toda gestão de portfólio é o danado do carry-over, né? Porque a gente passa pelo ciclo, que é aquela briga para conseguir ter os projetos aprovados, e aí você consegue aprovar, define lá o dinheiro que vai para a carteira e tal, comendo todas as quatro categorias, e aí depois, quando chega no final do ano, normalmente você tem tanto de projetos plurianuais, que naturalmente já passariam para o próximo ano, como aqueles que deveriam terminar dentro do ciclo e não terminaram, acabam depois limitando a tua capacidade de investimento no próximo ciclo, porque aquele projeto já começou a consumir, eu não posso parar ele agora, e no próximo ano ele já não deveria estar mais ali, e aquele dinheiro que ele vai precisar agora poderia ser utilizado para outra ação. O grande desafio sempre da gestão de portfólio é conseguir reduzir isso ao máximo, né? Zerar é quase impossível, vamos dizer assim. Como é que você vê essa dinâmica e que ações que podem ser feitas para reduzir a quantidade de projetos que acabam escorregando de um ciclo e passando para outro? Realmente, a gente tem trabalhado lá na CBA com o Queriovo, que eu acho relativamente baixo, nos últimos anos, 2, 3% da carteira. Olha, super baixo. É baixo. Super baixo. E isso foi fruto de um trabalho de médio e longo prazo aí, de trabalhar fortemente o forecast desses projetos, a projeção futura de despesas aí. E a gente tem uma característica específica, a gente trabalha lá em efeito caixa de desembolso. Então, quando a gente trabalha em efeito desembolso, isso gera, sob a ótica do planejador, do controle de custo do projeto, ele tem uma previsibilidade maior, por exemplo, de notas que já entraram com a condição de pagamento de X dias. Então, esse fator de prever a carteira em desembolso, em efeito caixa, ele nos traz alguns processos, alguns relatórios que facilitam essa previsão. Acho que esse é um dos fatores, obviamente, ter um acompanhamento próximo da carteira, ter uma parceria forte com os suprimentos, com a área financeira. E todo mês, quando a gente faz essa projeção, a gente busca o desvio zero. No mês seguinte e, naturalmente, no final do ano, em dezembro, do ano seguinte. Então, acho que esse fator treinamento, mais um relatório bem feito, com a perspectiva de caixa, ajuda a reduzir esse cariol. Bacana. E um bom processo de seleção lá atrás, como você comentou, para que você coloque, de fato, para dentro da carteira aprovada, projetos que têm condição de sair dentro daquele período. E, obviamente, eu estou falando só a metade do problema. O acompanhamento físico, o financeiro é reflexo do físico. Então, se eu não tiver um cronograma, não tiver uma equipe dedicada, acompanhando esses projetos, também perde-se o controle, perde-se essa previsibilidade. Então, não posso deixar de citar o time de controle físico aqui, senão seria injusto da minha parte. É consequência, como você falou. Sim, sim. Uma coisa deriva da outra. Legal. E com todo esse cenário de projeto de capital em geral, os projetos cada vez mais ficando mais complexos, mais difíceis de você licenciar, por exemplo, interferências com operação, que é muito da realidade de vocês, projetos de expansão, de sustain, muito brownfield. E um mercado cada vez mais desafiador, ciclos mais curtos e mais intensos. Quando está bom, está muito bom, e aí você não consegue acompanhar. Quando está ruim, está muito ruim. Às vezes você não consegue reduzir. O que você enxerga para você, na tua posição, quais são os maiores desafios que você vê hoje em projeto de capital? Essa é uma boa pergunta, né, Chão? A gente tem um desafio relacionado a recursos financeiros, mas também recursos humanos. Ou seja, a inteligência artificial não chegou ainda nesse ponto para substituir todos nós em frente da gestão de projetos. Não enxergo que isso também vai ocorrer no culto ou prazo. Ah, não vai. Então, eu acho que a questão de gestão de conhecimento, de manter uma equipe, essa equipe com papéis e responsabilidades claros, conhecendo toda a metodologia, esse último ano de expansão que nós tivemos, a gente percebeu isso na pele. Você traz uma equipe, cresce o time em uma velocidade rápida, é difícil manter uma coesão. Então, esse ano, a gente está realmente fazendo, voltando para o nosso feijão com arroz bem feito, readequar os nossos processos, garantir um treinamento, a capacitação de toda a equipe, porque nesse ciclo de crescimento rápido, isso acaba se perdendo. E eu acho que é um pilar primordial para a gente ter essa velocidade na tomada de decisão. Até um dos critérios que a gente está discutindo internamente lá, alguns valores para a área, um é esse, é ser ágil sem queimar a etapa. Ou seja, se fala muito de agilidade hoje, a gente tem algumas palestras, inclusive, nesse evento sobre isso, mas projetos preditivos não se pode queimar a etapa. A gente tem que ter a devida atenção com o prazo de desenvolvimento de um projeto, com a engenharia bem feita, quando o sucesso do projeto muitas vezes está atrelado a isso, isso bem feito. Então, eu acho que esse é o principal ponto hoje, de realmente trazer um novo nivelamento para o time, garantir uma atualização do time frente aos ajustes de governança que nós também fizemos com essa mudança de cenário da empresa. Uma boa parcela dos projetos nós já estamos entregando esse ano, ano passado, e esse ano tem também entregas importantes. E, novamente, nos preparar para um novo ciclo de um, dois, três anos que daqui a pouco certamente surgirá e a gente estará mais pronto ainda. É, nossa vida vive de ciclos em projetos, não tem jeito. Tem horas que está muito bom, horas que está bem restritivo e como você trouxe bem os desafios. E aí, um outro ponto, eu até comentei isso na minha palestra lá, no bate-papo final, ali de perguntas, que é a dificuldade também da gente conseguir manter o time, como você está comentando. Porque, num período de baixa, naturalmente, a empresa sai cortando tudo, corta os projetos que estão em desenvolvimento, naturalmente, desmobiliza os times. E aí, você demorou ali para ter uma certa curva de aderência, cultura e treinamento dessas pessoas e tudo mais e abruptamente você perde aquilo, né? Não sei se é o caso, mas assim, para quem trabalha com comodidades, isso acaba acontecendo de tempos em tempos. E aí, você está sempre correndo atrás, né? Está sempre recompondo, recompondo, então é muito difícil. Esse processo de... Tem uma questão geracional também que é importante abordar, né? Sim. A equipe mais nova tem uma certa ansiedade em relação à carreira também, que é um fator, é um fato e um complicador nessa questão, né? Mas sim, eu acho que quando a gente traz, né? Quando gera esse turnover, o processo de entrada desses novos profissionais precisa ser bem feito, né? Precisa ter um banho de loja realmente, precisa... Porque cada um traz o seu background, precisa traz as suas vivências profissionais que certamente ajudarão, né? E trarão bons inputs para a empresa que ele estiver chegando. Mas por outro lado, tem uma questão de cultura, de valores dessa empresa também que não se pode perder, né? Que é um dos fatores realmente para manter uma equipe motivada e longínqua no decorrer da implantação desses projetos. Então, esse balanço entre garantir um bom alinhamento das pessoas, dos novos entrantes sobre cultura, sobre valores, sobre como essa empresa opera em relação a projetos, eu acho que é um fator crítico de sucesso aí para a gente ter essa integração num prazo mais célebre, mas com resultados profícuos aí. É sempre um desafio na gestão de equipes porque a equipe ela leva tempo até estar sincronizada, né? Com as pessoas aprendendo como é que se trabalha, não só naquele contexto com aqueles processos, mas com aqueles outros profissionais. E na nossa vida de projeto com as equipes mudando e sendo temporárias, isso acrescenta ainda mais dentro desse desafio, né? Sem dúvida. Bacana. Moisés, muito bom contar contigo aqui no Capital Projects Podcast. Eu sempre peço para o convidado deixar dicas para a nossa audiência do que eles podem buscar para se desenvolver, seja crescendo na carreira, seja melhorando em aspectos técnicos ou comportamentais. Você como líder, como profissional experiente, o que você deixa aqui para a audiência do Capital Project Podcast? Eu acho assim, o autoconhecimento é um grande valor para cada um. Primeiro, para você ser reconhecido, gerar um legado ali, você tem que se conhecer. E para se conhecer, tem algum... Eu acho que isso, a maturidade para cada um chega em uma fase diferente. Então, eu acho que o principal ponto é que se conheça primeiro, entenda qual é a frente, a habilidade que você gosta, onde você quer se desenvolver como profissional. Eu acho que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de transitar em diferentes áreas, mesmo dentro da área de projetos. Então, você tem implantação, você tem PMO, você tem desenvolvimento de engenharia, você tem lá no desenvolvimento de P&D. Então, acho que se conhecer e a partir daí extrair o melhor de você para se realizar profissionalmente, certamente isso faz gerar também um bom retorno para a empresa, eu acho que é um bom caminho para ser seguido aí. Ah, excelente, com certeza. Olha que dicas valiosas, hein, pessoal? Então, estamos aqui encerrando mais um papo na Project Controls Expo, essa iniciativa que sempre é importante lembrar, só foi possível graças ao suporte aqui da Planesware, Prósperi, que é nosso parceiro aqui do canal, para a gente montar essa estrutura e contar com convidados aqui tão especiais como o Moisés, que vem aqui divulgar, dividir um pouquinho da sua experiência. Moisés, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo podcast, desejo sucesso sempre aí e um prazer falar com você mais uma vez. Ah, o prazer é meu. Gente, espero que vocês tenham gostado e fica aqui o convite para o próximo papo diretamente da Project Controls Expo. Até logo!